Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um unboxing de Pokémon TCG Eu vou trazer pra vocês um produto que é desses Premium Box Collection Só que esse ele tem tanto o apego pra colecionador quanto também pra um lado aí do pessoal que gosta muito do competitivo Afinal de contas a carta que vem nele é muito boa Estou falando senhoras e senhores da coleção com miniatura TAPO COCO E olha só, coleção com miniatura TAPO COCO, ele vem aqui com alguns boosters, vem com a cartinha do TAPO COCO que é muito boa E ele vem com a miniaturinha do TAPO COCO que é a coisa mais magnífica dessas boxes Eu vou mostrar aqui pra vocês pela webcam, vocês vão ver que o produto é bem grandinho, tá? Ele é bem interessante, tá aí coleção com miniatura TAPO COCO, a frentezinha É sempre uma coisa muito legal pra dar de presente porque é grande e tudo mais Eu acho que esses produtos do Pokémon TCG eles tem a sua função porque eles são grandes, são bonitos E é muito tranquilo de ver isso daqui Bom, você não sabe onde comprar esse produto? Não tem nas lojas próximas de você O primeiro link na descrição desse vídeo vai te levar pro site da Bazar de Bagdá Onde é a loja que patrocina o canal Então pra você ajudar o canal a continuar tendo os vídeos, a continuar ficando de pé Se você puder, dê uma força e compra esse produto na Bazar de Bagdá Ela envia pra todo o Brasil, tem um frete bem legal Se você colocar pra colocar ainda pra enviar por Sedex, o pessoal da Bazar de Bagdá ainda vai dar um brindezinho aí e tudo mais Que é sempre muito legal quando envia por Sedex, ajuda bastante Bom, já estamos aqui sem plástico, a gente vê que até a coloração do produto muda E a caixona aqui, isso aqui é só um papel, tá gente? Então já vai embora logo É bonito, tal, colorido Mas o que importa mesmo é o que tá aqui dentro Então vamos desmembrar esse produto aqui Pra gente mostrar pra vocês em detalhe cada uma das coisas que vem aqui dentro Aqui eu tenho a miniatura do Tapu Koko Que eu acho que é uma das coisas mais incríveis que tem Aqui tem a base dela Aqui a gente tem os boosters E aqui temos um código Bom, vamos tirar tudo Agora a gente pode explicar parte por parte Pra começar, a gente tem a carta promo do Tapu Koko Com cambalhota voadora Por duas energias incolores Ele dá um ataque e causa 20 de dano em todos os pokémons do seu oponente Esta carta, ela tem duas versões, tá? Você pode comprar aquela boxzinha do Broche Ou você comprar essa box com miniatura Porém, ela não vem em nenhuma coleção Ela não vem em booster, pelo menos não até o momento Ela não sai em nada Ela fica aqui só nessa versão promo E ela tem numerações exclusivas Essa daqui é a Soilua 30 Como vocês veem aqui, essa SM30 E tem também a versão SM31 O que é que muda? A arte dele, tá? Mas o efeito é o mesmo Depois por duas energias elétricas Uma incolor Ele dá o bola de eletricidade 100 Por que essa carta é tão boa? Ela tem 110 de vida Ela ataca com uma energia incolor dupla Então ela pode encaixar em qualquer deck Esquece esse ataque elétrico Ela tá cabendo em qualquer deck De qualquer tipo E ela tem um custo recuo gratuito Então se você traz o Tapu Koko Mais rápido possível pra campo Independente do pokémon que o seu oponente nocautei Você sempre tem a opção de subir o Tapu Koko Pra ativo E de lá você faz o seu turno Faz as suas ações E decide qual o melhor atacante Pra terminar Na posição ativa daquele turno Quem você vai querer atacar E tudo mais Então Com um custo de recuo gratuito Você tem sempre essa opção Fica muito fácil Ele é um bom atacante Se o oponente tá com o banco cheio Você com duas energias Tá colocando 120 de dano Não nocauteou o Tapu Koko No próximo turno Mais 120 Já são 240 Então é uma carta bem agressiva Ela sempre vem um pouco emborcada mesmo Nessa box Isso aí é uma coisa padrão Porque o foil dela É bem fortinho Você vê que ela brilha bastante E ela já fica dentro da caixa Meio que puxando Ela própria Então ela fica um pouquinho emborcada Mas nada que se você colocar dentro de um livro Alguma coisa Ela vai voltar ao normal E vai ficar tudo bem Bom, aqui temos um código da box O Tapu Koko Onde você vai ganhar essa carta online Tá aí à disposição de vocês O oferecimento da Bazar de Bagdá A Bazar de Bagdá envia pra todo o Brasil Então não perca a oportunidade De comprar este produto Aqui dentro nós temos Um booster só e lua 2 Dois boosters só e lua 1 Dois boosters só e lua 2 E quatro boosters só e lua 1 Então ele vem com essa divisão aqui De mais seis boosters pra você ainda Poder tirar a sorte aí Vai ser a parte randômica do seu produto Pode ser que tenha um produto bem legal Vem uma coisa bem legal Pode ser que seja só A sua carta promo e a miniatura Que inclusive eu vou mostrar pra vocês agora Olha a qualidade desta miniatura Esses raiosinhos transparentes O escudo do Tapu Koko em si Olha a qualidade desta miniatura O quanto é bem feito Cara, o topetão do Tapu Koko Sério, é muito lindo E aqui dentro vem a basezinha, tá? Aqui com a basezinha transparente Vem aqui no outro lado uma pecinha Basicamente é pra você colocar O Tapu Koko montado Eu não vou abrir isso Porque eu já tenho um montado aqui Eu vou poder mostrar pra vocês Depois que você tirar Ele vai ficar assim Que inclusive o meu fica a amostra aqui Tá um pouquinho sujo aqui Empoeirado Mas fica aqui a amostra Inclusive no meu quarto aqui, né? Que é onde eu gravo os vídeos Eu acho bonitão Então aqui você pega Solta aí, ó Ele tá em pé Fica de boa ali Fazendo a decoração Do que você quiser O que eu acho que é uma coisa bem interessante Temos aqui Soilua 2 Onde pode vir Tapuleles Temos 4 Soilua 1 Onde pode vir Ultra Ball Sei lá Vamos começar pelo Soilua 1 A gente vai subindo aí as coleções Vai que tem alguma coisa bem interessante aqui pra nós Prepare porque vai ter código E esse código vai ser de vocês Então vamos lá A gente começa aqui na parte randômica desse produto Com a Mary Ann Um Cabrawler Temos um Growling Um Doce Raro Uma Harikindi Um Wish Washi E um Araquini de Reverse Olo Essa daqui foi a primeira coleção Que começou a ter cartas Reverse Olo Pra nós em português Tá aí o códigozinho de Booster Soilua 1 Vamos agora pro próximo Booster Soilua 1 Dessa vez com o Incineror na capa Ilustração muito boa, né? Identidade visual sempre muito legal A gente começa com o Eevee O Eevee é bom Ligou uma energia Ele busca aí uma evolução Do seu deck Da cor dessa energia que você ligou nele E já o evolui Então muito bom esse Eevee aqui Vai jogar sempre Send Guest Poliwag Temos um Thoracat Temos um Martelo Esmagador Gosto dessa carta Apesar de ser Karo Coroa É uma das poucas cartas de Karo Coroa Que eu acho que são meio justas Porque Um item que entra e quebra a energia Igual a gente tinha no Base 7, né? Lá em 99 O Energy Removal Era meio bizarro, né? Não desbalanceava bastante Quebrava o formato E aqui a gente tem um Polivret que é raro Holográfico Mas dessa vez veio pra nós como Reverse Olo Então o segundo Booster com Duas Reverse Olo Não veio energia ainda nesses Boosters Normalmente vem ou uma energia Ou uma carta Reverse Olo Vamos agora com o Sr. Deciduai A nossa Corujinha aí Foi o starter favorito Da geração de Alola A gente começa mais uma vez Com o Eevee Bom aqui na frente Temos Delpinder Temos Poliwag Um Luan Santana Temos um Spinda E um Togademaro Reverse Olo Três Boosters Três Reverse Olo Nenhuma Energia Nenhuma Ultra Rara também Mas vieram Reverse Olo Vamos mais uma vez aqui Pro Sr. Incineror Pra finalizar aí o Só e Lua 1 Depois a gente vai em busca Da nossa Tapulele Aqui a gente tá em busca Da Ultra Ball Dourada Eu acho, né? Que ainda é interessante Temos Paras Chinchou Roger and Rolla Araquinid Um Crabom Enable E finalmente uma energia Energia do Só e Lua Energia lutadora Mais um Códigozito pra vocês E agora vamos atrás Da nossa querida Amada Tapulele Bom, esse produto Volto a falar Ele é super interessante Na minha opinião Como cliente mesmo Tô falando pra vocês É a miniatura E a carta que você Pega garantida Que esses dois itens Já são sensacionais Você já pega esse produto Pensando nisso Mais o código online Então são coisas bem legais Que vão ter sempre Um bom valor comercial Fora isso Você tem a opção Da loteria Aqui até agora Pra nós não veio nada Vamos aqui nos dois Boosters de Só e Lua 2 Vamos ver se a gente Melhora um pouco Essa sorte Mas se vira alguma coisa Você sai extremamente No lucro Porque você já começa Muito bem Entendeu? Com a miniatura A carta promo E o código pro online Temos um Ishwashi Dessa vez diferente Um Nose Pass Temos um Cast Form Um Komala Um Oricório O Oricório bom, hein? E uma energia Pra finalizar Temos aqui um Códigozito Só e Lua 2 E agora é a nossa Última chance De abrir uma Tapulele Nesse vídeo Na vida Eu acho que A gente vai ter mais oportunidades Espero ter oportunidades A gente abriu o que Nesse canal? Duas vezes Tapulele Na mesma box Depois nunca mais Eu acho que foram Duas Tapuleles Ou três Não tô lembrado agora Se a gente abriu uma Mas foi bem legal Foi interessante Tomara que não acabe A gente tá aqui com Like a Rock Na sua Midnight Form Vamos pro último booster A gente começou com Snorant Parece que não tem Ultra aqui Temos um Snorant Um Murkrow Um Salandite Um Watchhog Uma Multisubstituição E um Bellsprod Reverse Olo Tá aí, ó Pokémon favorito Do Paulette Bellsprod Temos aqui Um código pra vocês E basicamente É isso Bom, pessoal Esse daqui é o motivo Que você tem que comprar Esse produto Assim que focar Ah, a gente vai conseguir Eu acho Uou Pronto Esse motivo Que você tem que comprar Esse produto A cartita promo A miniatura Do Tapococo E o códigozinho Que você vai ganhar A carta no online São três coisas maravilhosas É um excelente presente Tá Você aí namorada Que dá pro seu namorado Que aí Curte competitivo Entendeu Então é uma boa carta É uma boa carta promo Vai jogar sempre Eu acho que ela não vai Rotacionar tão cedo E tá muito legal Aí Tá jogando em vários decks Agora deu um pouquinho De queda nela aí Mas continua sendo Uma carta muito interessante Beleza? Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais esse unboxing Que vocês estejam passando Por um ótimo dia Quer comprar esse produto? Primeiro link na descrição Desse vídeo No site da Bazar de Bagdá Muitíssimo obrigado Fiquem com Deus Brofit dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Até a próxima Uau Tchau, tchau.